Realizado na semana passada na sede da Lema, Liga Esportiva de Mariana, o congresso técnico entre a coordenação e os dirigentes das equipes que vão participar da segunda edição do Torneio de Futebol Veteranos, Sindicato dos Rodoviários de Urupreto, Mariana e Itabirito. No encontro, os últimos detalhes pendentes foram acertados. A visibilidade do torneio levou o 13 de maio a participar, como afirma o diretor do clube. A expectativa é muito boa, já visto que ano passado o torneio teve uma visibilidade muito boa e a gente resolveu colocar o time esse ano na diretoria, está dando todo o apoio para a gente e está montando um time bom para disputar e para chegar na cabeça. Nesta edição, 11 equipes vão participar do torneio, que após o sorteio, as chaves ficaram assim. A abertura do segundo torneio de futebol veteranos acontece no dia 14 de abril no campo do Olimpique, quando jogam às 13h30, Ferrujão e Aluminas. E às 15h30 o jogo ficará entre Minas Fer e dois irmãos. O Ferrujão vem se preparando e espera uma ótima apresentação na competição. A gente está começando o segundo torneio, já demos pontapé inicial com as nossas reuniões, decidimos chaves, quem vai jogar, quem vai jogar em casa, quem vai jogar fora. Então a expectativa nossa é muito grande, de ser um torneio melhor do que foi do ano passado. Um dos coordenadores do torneio exaltou o congresso técnico. O congresso técnico é muito bom, o Arlindo, juntamente com o Alequinho e o Alessandra, nós conduzimos essa reunião da melhor maneira possível. Tivemos apoio das equipes também, eu acho que foi muito válido. 26 atletas inscritos, 11 substituições, eu acho que esse segundo torneio de veteranos tem tudo para ser um sucesso novamente, igual foi o primeiro. 27 atletas inscritos, 11 substituições, eu acho que esse segundo torneio de veteranos tem tudo para ser um sucesso. 27 atletas inscritos, 11 substituições, eu acho que esse segundo torneio de veteranos tem tudo para ser um sucesso.